Bom pessoal, a central está instalada aqui no automático para mostrar a vocês o problema que está acontecendo. Vou acionar o controle, ele vai funcionar normal. Abriu, só que quando é para fechar, ele para sem nenhum comando de controle. Novamente. Pronto. Isso aqui, às vezes a pessoa pensa que a central está com um problema. Faz o reset e não resolve. Isso aqui é só calibrar o sensor RAW. Olha pessoal, aqui é o sensor RAW. Aqui eu coloquei uma régua, que é para mim medir a distância que o ímã vai acionar. Vou acionar aqui, aproximando. Ele está acionando com 6.7 centímetros. O ideal é de ser de 3 a 3,5 centímetros. Esse é o de fechado. O de aberto já está acionando com 2.8 centímetros. Vou mostrar a vocês como fazer a calibração. Aperta o botão Aprender, de energiza central. Com o botão pressionado, eu energizo a central novamente. Conta 3 segundos e solta. Depois, você vem aqui aproximando o ímã de abertura e aciona a central. Ela vai procurar o outro ímã. Só virar. Pronto. Agora é só observar que ele está acionando. 3,5 centímetros. 3,5 centímetros. Bom pessoal, já voltamos com a central RAW automático. Vamos fazer o teste agora. Abrindo. Observe que agora ele não está mais parando quando vai fechar. Bom pessoal, esse foi um videozinho mostrando como fazer a calibração do sensor RAW. E lembrando que não se faz necessário só quando o motor está parando sozinho. Mas sim quando ele passa do fim de curso, ele fica com o LED FA aceso ou FF aceso. São algumas causas também que necessitam fazer a calibração do sensor RAW. E alguma outra coisa também que às vezes a gente não sabe. Às vezes acontece, a central fica um pouco atordoada. O ideal, os procedimentos básicos de se fazer é o reset de fábrica. E a calibração do sensor RAW, muitos dos problemas poderão ser resolvidos. Questão de programação. Obrigado por assistir até aqui. Se tiver dicas ou sugestões de mais algum video, deixa nos comentários. E em breve a gente pode trazer para vocês. Vamos tentar trazer para vocês e explicar para vocês. Obrigado, deixe o seu like. Siga nas nossas redes sociais. E até o próximo video. E até o próximo video.